Fala pessoal, beleza? Mandrake com mais um vídeo para vocês e hoje eu vou estar trazendo para vocês Watch Dogs, eu acabei de fazer o download aqui da Playstation Story, essa conta é americana eu vou iniciar aqui junto com vocês, vou colocar aqui confirmar e vou abrir o aplicativo aqui com vocês, eu estou fazendo esse vídeo, mas para mostrar para vocês o que vai ter de novo no canal, vou começar a fazer as gameplays do jogo, só que a primeira gameplay vai ser ao vivo, entre as 8 e as 8 e meia da noite, horário de Brasília, eu vou estar fazendo a live a 1080p ao vivo, quem quiser conferir aí é só entrar no canal a esse horário, mais ou menos entre as 8 e as 8 e meia da noite e vou fazer umas 2, 3 horas seguidas aí de gameplay, não percam, eu achei muito legal aí que eu comprei apesar de eu ter comprado no... essa conta é americana, eu comprei na Playstation Story dos Estados Unidos para quem não sabe eu moro no Japão, se eu tivesse comprado aqui ia estar tudo em japonês então para mim ou inglês ou português seria mais conveniente, eu falo bem o japonês porém eu não leio, olha o jato passando aqui, eu estou gravando ao vivo aqui, me desculpe pessoal os gráficos aqui estão muito, muito lindos mesmo e está tudo em português, ainda eu não mexi em nada, é a primeira vez que eu estou abrindo aqui com vocês vou colocar em opções aqui, vamos dar uma olhada jogabilidade, nível difícil, normal, vou deixar normal porque assistência de mira, forte bom, vou deixar forte que vocês todos sabem que eu sou cabaço pra caralho online, controles, deixa eu ver o controles aqui eixo invertido, não, vai tudo, tudo em português, vamos ver, áudio e idioma bom, idioma escrito está português brasileiro para que tem francês, inglês e espanhol eu estou passando aqui só por curiosidade, porque pode ser que tenha pessoas de outro país aí que acompanham o canal também então, o idioma falado tem o português brasileiro, o francês e o inglês eu achei muito interessante pelo fato de eu ter comprado na Playstation americana e não está como português de Portugal porque, quem sabe, até um tempo atrás, quando se falava em português, era de Portugal e aqui está português brasileiro, eu achei muito interessante fico muito feliz que o Brasil esteja se destacando cada vez mais no cenário internacional legendas eu vou deixar ligado músicas eu vou deixar ligado volume do jogo, eu vou deixar tudo 100% por enquanto aí, conforme for jogando, eu vou me adaptando melhor aos efeitos sonoros eu gosto de controlar, deixar tudo mais ou menos conforme a gameplay efeitos sonoros do jogo, eu vou deixar 100% e volume de voz também, eu vou deixar 100% voltar aqui e calibração eu não sei nem como que é a calibração original do jogo, então eu não vou mexer vou voltar aqui, esquema de controle bom o L2 é mira o inventário é o L1 bom, esse aqui eu gosto de fazer na prática mesmo o mapa lembrando que esse aqui eu comprei original eu comprei a edição gold original, não é a pirata que tem muito pirata já por aí então eu só queria deixar isso, não, não estou criticando quem está jogando pirata também porque tem muito, aí principalmente no Brasil os preços são absurdamente caros então bom, créditos não vou colocar o play e conteúdo adicional bom instalando em progresso bom, vou colocar aqui novo jogo eu vou deixar no esquema aqui mais ou menos galera para quando eu fazer a live ao vivo eu vou estar participando com vocês eu vou tentar carregar ao máximo porque o playstation 4 ele oferece uma qualidade a 1080p a qualidade de imagem então como eu tenho uma internet razoavelmente boa eu vou tentar como eu posso dizer vou tentar aproveitar o máximo que o playstation pode oferecer para vocês que estão assistindo então eu vou fazer a 1080p quem não tiver um computador bom para assistir a 1080p é só dar uma baixada aí na colocar 720 ou 420 não me lembro agora só dar uma melhorada aí na imagem conforme o seu computador só que para quem tem um pc bom uma internet boa e quiser assistir na qualidade ao máximo eu vou deixar para vocês na live esse aqui é só um vídeo para mostrar o que vai ter de novo do canal vou deixar dar uma carregadinha vou dar um corte aqui até carregar essa parte galera bom carregou aqui é a primeira vez que eu estou vendo isso aqui eu não faço ideia o que vai acontecer eu não vi cheguei a ver um trailer mas eu não sei bem se é isso se é o mesmo trailer que vai passar agora eu vou estar acompanhando com vocês eu vou ficar quieto aqui agora para vocês terem mais liberdade com o jogo muito show hein galera bom eu particularmente estou adorando logo de início olha só eles segredos e mentiras flutuando em uma luta é só levantar o braço e o outro tudo é mesmo é nosso concentre-se eles tem um sistema de segurança perigoso quanto já conseguimos 100 mil pratas em 30 segundos Deus abençoe os ricos e famosos nós somos os mares da modernidade sugando contas bancárias a partir do lado confio no que acabou de falar eu acredito que como o áudio está em português eu não vou precisar da legenda depois eu vou tirar a imagem está muito linda mesmo perfeita eu vou encerrar agora não toque nada temos que abortar ainda não terminamos reajuste tem acabou morris é com você um de nossos contratantes fez uma busca pelos hackers no serviço do Merlot pegamos eles chegou sua hora Aiden Pierce mate-o mate a família dele os dias de hacker desse cara já eram matar a família? algum problema? nenhum vou assustá-los de jeito nunca mais vai ouvir falar dele bom galera já deu pra sentir nesse comecinho aí como que vai ser o jogo né eu particularmente adorei esse começo de jogo vou deixar rolando essa parte aqui pra vocês vou ficar quieto agora no momento quando voltar pra mim controlar o personagem eu volto aqui com vocês você precisa acreditar em mim cara quem deu a ordem não te falei eu não sei você não sabe matar a família algum problema? nenhum vou assustá-los de jeito nunca mais vai ouvir falar dele então o que acha Morris? conseguiu me assustar? era um trabalho cara eu não sabia quem estava falando com você? quero saber o nome eles não falaram o nome eu vou te falar o nome Lena 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 Pierce eu não sei de nada sobre a criança tá? não era pra acontecer aquilo eu quero que você pense bem pense olha cara mesmo se eu soubesse o nome eu não falaria esse pessoal ouviu umas histórias eles são diferentes de tudo que você já viu é melhor deixar isso pra lá cara não dá pra deixar certas coisas por favor por favor quem deu a ordem? falei com ele no telefone ele me disse onde te encontrar é tudo que eu sei cara eu juro me deu um nome eu não sei bom galera já estou me mata me mata logo controlando o cara mas só que eu vou desligar vou sair aqui do jogo porque quem quiser acompanhar esse jogo comigo entre as 8 e 8 e meia de hoje eu vou estar fazendo ao vivo vou estar acompanhando os comentários vou estar jogando e acompanhando os comentários ao mesmo tempo você que é inscrito do canal e quer participar junto comigo dessa estreia eu não vou jogar ainda eu vou deixar pra jogar junto com vocês daqui a pouco também eu vou ter que trabalhar daqui a uma hora então só vai dar tempo de estar renderizando esse vídeo pra jogar pra vocês e vou trabalhar e assim que eu voltar vou estar jogando junto com vocês se você aí é inscrito do canal Mandrake and Honey não perca espero que vocês tenham gostado vai ser um novo jogo pro canal aí sugestões coloque aí nos comentários desse vídeo e até a live né galera e tchau